Aqui presente, bem como todos que nos acompanham neste momento, desta transmissão ao vivo, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite de segunda-feira, dia 23 de março de 2020, seria esta a terceira segunda-feira da nossa sequência de estudos do livro do Apocalipse, ou por que não dizer do nosso estudo acerca da escatologia bíblica, aleluia, glória a Deus. Estou consertando aqui o áudio, isso só acontece no ao vivo, só acontece no ao vivo. Então, hoje, em uma ocasião normal, estaríamos aqui, tendo este templo repleto de pessoas, pelo menos se não em sua totalidade, mas com certeza, teríamos aqui um grupo muito expressivo de irmãos, reunidos para dar sequência a este estudo. Hoje, propriamente dito, estaríamos iniciando a parte da escatologia que trata da grande tribulação. E talvez, os que estão em casa nos acompanhando, sabedores, óbvio, do momento crítico que estamos vivendo em todo o globo terrestre, poderia imaginar, pensar que não poderia haver momento mais oportuno para tratarmos acerca deste assunto. Não está errado quem pensa desta forma. Talvez hoje, ou neste período de quarentena, de isolamento, de caos mundial, período em que uma pandemia se estabeleceu sobre todo o planeta e tem ceifado, dia após dia, milhares e milhares de pessoas, contando em todo o globo terrestre. Um momento que, pelo menos, nos faz imaginar como deverá ser o período da tribulação. Mesmo que acreditando, piamente, profundamente, de forma convicta, de forma completamente cabal, acreditando que não atravessaremos este período tribulacional. Mas temos aí um panorama, uma imagem, ainda que não perfeita, mas uma imagem, ainda que distorcida, do pânico, do caos que se estabelecerá sobre todo o mundo no período tribulacional. Por essa razão, repito, talvez quem esteja nos acompanhando, você que está no celular, no trabalho, realizando alguma atividade e, ainda assim, ouvindo a mensagem, ou mesmo assistindo este vídeo, acompanhando esta transmissão ao vivo, esteja pensando, este é o momento mais oportuno, este é o momento mais propício para tratar acerca deste assunto. Mas, confesso aos irmãos, na tarde deste dia, os meus olhos discorreram sobre as páginas do livro do Apocalipse. E eu fiquei olhando capítulo após capítulo, passando os olhos, lendo um versículo aqui, outro ali, analisando as profecias e o cenário atual, mas eu quero ser franco com todos aqueles que estão nos acompanhando. Em momento nenhum, meu coração se aqueceu para que nesta noite eu viesse falar acerca deste tema. Apesar da sua oportunidade de ser oportuno, mas eu tenho visto também e recebido, como qualquer um dos irmãos, um número muito grande de vídeos, um número muito grande de mensagens escritas, vídeos gravados, de profetas do caos, que ao invés de trazer informação, produzem desinformação bíblica. Ao invés de produzirem temor, tem produzido terror. Ao invés de gerar no coração da igreja ânimo, esperança, tem produzido no coração da igreja desesperança, desespero, tem produzido divisão, dissensão. E eu gostaria de ser compreendido por todos aqueles que geraram no coração expectativa de ouvir nesta noite uma mensagem escatológica. Eu espero ser compreendido por cada um de vocês, pois o meu coração ferveu para trazer uma outra mensagem, um estudo de esperança, um estudo cujo olhar não esteja voltado para a realidade à nossa volta, ainda que baseado nas páginas da Bíblia. Mas o Senhor levou o meu coração a ferver, a minha mente, a, de uma forma muito produtiva, poder discorrer e compreender a realidade de um outro tempo, um outro episódio, um outro momento bíblico. E é sobre ele que eu quero falar. Eu quero falar nesta noite sobre da desesperança à esperança. Quero falar sobre o profeta Abacuque. Portanto, se você tem consigo aí, seu exemplar da Bíblia Sagrada, ou mesmo que não esteja próxima a ela por alguma razão, do ambiente em que se encontra, mas que tem aí um celular com a Bíblia, um aplicativo, vamos acompanhar a leitura. Livro do profeta Abacuque. Eu vou falar sobre todo o livro, é claro, mas para iniciarmos a nossa reflexão, o capítulo 1. Versículo 1, versículo também 1, até o versículo de número 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Está escrito desta forma. O peso que viu o profeta Abacuque. O peso ou a sentença, o juízo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, a humilhação, a vergonha? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa. A sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo. E sai o juízo pervertido. Apenas estes versículos. Mas, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia. Nós estamos num culto de segunda-feira, um culto de ensinamento da Palavra de Deus. E nós vamos aqui estudar a Palavra de Deus. Quero começar falando sobre o personagem. O profeta Abacuque. Abacuque cujo nome significa abraço. E traz-nos a ideia de alguém que foi abraçado por Deus. Alguém que foi envolvido pelos braços de Deus. Abraçou o seu povo, mas foi abraçado por Deus. Abacuque é um profeta que, de certa forma, ele quebra a regra. Ou, ele muda totalmente o estigma daquilo que era ser um profeta do Antigo Testamento. Mesmo literário ou profeta não literário. Como era o caso de Samuel, Elias, Eliseu. Perdão, Elias, Eliseu, não Samuel, mas enfim. Profetas que tinham a convicção, obviamente, do pecado da nação. Profetas que sabiam que o povo estava vivendo contrário à Palavra de Deus. Estavam pervertendo a lei do Senhor. Estavam vivendo em pecado, em luxúria, em prostituição. Estavam vivendo em idolatria. E os profetas, imbuídos de autoridade divina. Imbuídos de coragem e ousadia que lhes fora conferida pelo Eterno. profetizavam sobre a nação, ou as nações, especialmente a nação de Israel, o povo de Deus. Um tempo de julgamento, um tempo de juízo. Um tempo onde a mão de Deus se estenderia, não para abençoar, mas para julgar, para punir. Para fazer vir sobre cada um deles a resposta dos seus próprios pecados. Ou seja, a colheita de sua própria semeadura. A maioria dos profetas agiam dessa maneira. Por isso eu digo que este era o estigma dos profetas veterotestamentários. Eles estavam envolvidos de um senso de santidade divina. Eles eram dominados com o sentimento que estava no coração de Deus. De pleno repúdio pelo pecado. Ainda que Deus seja um ser único que ama o pecador como ninguém outro. Mas que abomina de forma veemente o pecado. E os profetas, eles se revestiam deste sentimento de juízo sobre o pecado. Eles se revestiam deste sentimento de dor no coração de Deus. Pelas iniquidades repetidas. As iniquidades que hora após hora, vez após vez, eram praticadas. Fazendo com que Deus, o coração de Deus fosse machucado. Então esses profetas vinham com muita autoridade, com muita ousadia. Pregando e profetizando o julgamento divino. Em forma de escassez de comida. Em forma de cessação de chuva. Um período de seca. Em forma de guerras. Espadas. Conflitos nacionais. E também, algumas vezes, em forma de peste. Em forma de pragas. Em forma de enfermidade sobre o povo. Os profetas proclamavam o juízo de Deus. Para um povo que era dado ao pecado. E não inclinado ao arrependimento. Não era inclinado a se voltar para o Senhor. Os profetas, então, quando nós olhamos para eles. Aliás, Elias, Eliseu. Profetas como Isaías, Ezequiel. Ou mesmo Jeremias, o profeta das lágrimas. Ou ainda profetas mais ousados, como Miquéias. E por aí vai. Profetas que traziam mensagens duríssimas de julgamento. Nós somos tentados. A pensar, a acreditar. Que estes homens. Não eram homens normais. Quando digo não eram homens normais. Quero aqui dizer, não eram pessoas naturais. Como eu e você. Seres humanos. Normais. Como eu e você. Que eram pessoas que viviam em uma dimensão. Que os fazia se aproximar mais de uma divindade. Do que propriamente de um ser humano. Estavam mais próximos da divindade. Do que da humanidade. É o que alguns pensam. Quando leem os escritos proféticos. E a sua unção, a sua autoridade. O seu, a forma vigorosa. Como eles pregavam contra o pecado. Agora quando nós lemos. As profecias de Abacuque. Quando nós nos debruçamos a estudar o livro do profeta Abacuque. A primeira coisa que me chama a atenção. E especialmente me fez refletir muito neste momento. Em especial. Abacuque é que Abacuque é aquele que fala para Deus. Aquilo que nós gostaríamos de falar. Abacuque é aquele que verbaliza diante de Deus o seu espanto. É aquele que revela a Deus as suas confusões. É aquele que abre o coração de uma forma humana. De alguém que não está entendendo nada. Embora seja um profeta, um homem santo, um homem separado. Um homem que tem comunhão e intimidade com Deus. Mas não tem todas as respostas. Pelo contrário. Também tem inúmeras perguntas. Não é alguém que. Como hoje eu tenho visto. Pessoas de todo canto. Se levantando como profetas de Deus. Para ter a resposta para tudo o que está acontecendo. E as contradições são inúmeras. E ao invés de trazer para a igreja especialmente. Que é a quem falo especialmente no primeiro momento. Nessa noite. Ao invés de trazer para a igreja paz. Segurança. Confiança. Produz mais confusão. Produz mais choque entre os próprios irmãos. Dissensões entre as lideranças. Porque um profetiza uma coisa. Outro outra. Um diz que foi arrebatado ao céu. E Deus falou uma coisa. O outro foi arrebatado ao mesmo céu. E Deus disse outra coisa. Alguém diz que Deus já havia falado com ele no ano passado. Que isso haveria de acontecer. O outro diz. Não. É a mão do diabo que está aí. Deus não tem nada a ver com isso. E a igreja fica perdida. Por quê? Porque todos querem. Como mortais. Se vestir de uma capa de semi-Deus. E dizer para você que ele tem a resposta. Isso é mentira. Isso é mentira. Ninguém tem a resposta. Eu prefiro ser como Abacuque. Eu tenho perguntas. Eu também tenho dúvidas. Eu também quero entender esse momento. Eu também quero me situar. E conseguir discernir. Apesar das minhas convicções pessoais. Mas eu não posso ser louco. Eu não posso ser alguém desprovido de responsabilidade. Eu não posso ser um leviano. E levar para você. Baseado nas minhas convicções pessoais. Dizer para você que sou dono da verdade. Isto é uma irresponsabilidade. Isto é uma leviandade. Eu não tenho as respostas. Igualmente a você. Igualmente a Abacuque. Eu também tenho perguntas. E como é que Abacuque começa o seu livro. Diferente de outros que começam profetizando o juízo. Profetizando a sentença divina. Falando da sua comunhão estreita com Deus. E que vindo justamente direto da sala do trono de Deus. Traz uma mensagem de julgamento. Abacuque não está na dimensão divina. Trazendo juízo aos homens. Mas Abacuque como qualquer homem de nós. Ele vai a Deus perguntando. Até quando Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Isso pode parecer muito contraditório. Mas eu gosto. De ser franco como Abacuque aqui está sendo. E revelando a sua humanidade. Abacuque está perguntando. Até quando Deus? Eu vou perguntar e o Senhor não me responde. Até quando Deus? Eu gritarei violência. E não me salvarás. Até quando eu me prostrarei? Eu me ajoelharei? Até quando a igreja se reunirá? Até quando faremos campanhas? Até quando? A pergunta hoje é até quando? Porque uns dizem. 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60, 90 dias. Prazo indeterminado. E todo mundo está perguntando. Até quando Senhor? Até quando? A igreja vai clamar? Até quando a igreja vai suplicar? Até quando nos colocaremos diante do Senhor? E do céu não virá uma resposta? Não estou falando da resposta que vem da internet. Repito, eu não estou aqui pra te dar nenhuma resposta. Estou falando da resposta que vem do céu. Que vem de Deus. Fonte fidedigna, autêntica, primária. Não pseudo-profetas. Que dizem, está vindo da sala do trono. Mas não estão vindo de sala do trono coisa nenhuma. Até quando o Senhor? Ele pergunta. Por que razão me fazes ver? A iniquidade e ver a vexação, a vergonha? Por que que o Senhor me permite ver isso que eu estou vendo? Por que que o Senhor me permite contemplar o que os meus olhos contemplam? A destruição, a violência estão diante de mim? Se já não bastasse estarmos vindo de semanas após semanas, meses após meses, anos após anos, sendo flagelados, especialmente aqui no Brasil. Eu sei que possivelmente estou sendo visto por pessoas de outros lugares do mundo. A maioria brasileiro que conhece a realidade do Brasil. E nós estamos vindo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vivendo um caos na área da segurança pública, violência e mais violência, afetando todas as esferas da humanidade, da nação, da sociedade. E aqui a Bacuque está perguntando, até quando eu verei a destruição, a violência que estão diante de mim? A gente já estava vendo há muito a violência, a ponto de alguns já até se acostumarem com ela, porque a ver na porta da sua casa, a ver da sua janela, basta chegar na sacada ou mesmo abrir a janela, a violência está diante dele, não bastasse vir vendo violência, agora liga a televisão, a destruição está diante de você. E a Bacuque pergunta, até quando Senhor? Tem uns que já perguntam, qual será a próxima? Há também quem suscite a contenda e o litígio, quem suscite, quem levante contendas, dissensões, divisões, litígios, demandas judiciais, pessoas, pessoas indo a tribunais, mas aqui a Bacuque, perceba, no primeiro, são suas, para possuir casas que não lhe pertencem. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Olha qual foi a resposta de Deus, para as crises conflitantes da fé, para os conflitos da alma do profeta, Deus está dizendo, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, no meio do meu povo, no meio da nação de Israel, e eu não estou quieto, eu já estou preparando uma nação, os caldeus, a Babilônia, uma nação do norte, ela virá em direção a esta terra, ela destruirá esta terra, ela tomará casas que não lhe pertencem, ela virá de forma horrível, ela virá de forma violenta, ela virá sobre a grandeza, a largura da terra, de forma terrível, e através dela, eu aplicarei o meu juízo, sobre a nação de Israel. Abacuque então recebe a resposta, para o seu primeiro conflito, Deus está atento a tudo o que acontece, em meio ao seu povo, e a punição de Deus virá para o seu povo, mas Deus vai usar um outro povo, para punir o seu povo, Deus vai usar uma outra nação, para punir a sua nação, Deus vai usar os caldeus, os babilônicos, a nação do norte, uma nação violenta, uma nação idólatra, e esta nação virá sobre Israel, e a destruirá, todos nós sabemos que isso de fato aconteceu, Babilônia saqueou Israel, destruiu os muros, a cidade, o templo, saqueou as riquezas, do templo, tudo o que havia de mais sagrado, Babilônia destruiu tudo, Abacuque então sai do primeiro conflito, e entra no segundo, qual é o segundo conflito de Abacuque? Senhor, como o Senhor sendo tão justo, ele diz no versículo 13, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque pôs olhos, para os que procedem aleivosamente, e te calas, quando o ímpio, devora aquele, que é mais justo, do que ele, a nova questão de Abacuque, ou o novo conflito é, como é que Deus, vai usar uma nação ímpia, para punir o seu povo, santo, pelo menos, entre aspas, mas, o povo dele, o povo santo, como é que Deus, vai se utilizar, vai se valer, vai tomar como, uma espécie de servo, um povo iníquo, um povo maligno, uma nação idólatra, desprovida, de qualquer sentimento, ligado a Deus, de qualquer, respeito a Deus, como é que Deus, vai usar um povo, desta forma, para punir, o seu próprio povo, Abacuque, então, entra no segundo conflito, Deus, como o Senhor, vai agir dessa maneira, para punir o seu povo, vai usar uma nação ímpia, Abacuque, mais uma vez, revela os seus conflitos, as suas dúvidas, suas incompreensões, e Abacuque, que toma a atitude, mais sensata, que poderia tomar, alguém que está vivendo, um tempo de conflito, e agora, eu gostaria de me dirigir, muito especialmente, a cada um de vocês, que estão, neste momento, me assistindo, acompanhando, esta mensagem, para revelar, qual a atitude sensata, que Abacuque tomou, o capítulo 2, a partir do versículo 1, Abacuque diz assim, sobre a minha guarda, estarei, sobre a fortaleza, me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido, quando eu for questionado, então, o Senhor, me respondeu, e disse, eu vou parar aqui, vou ler novamente, o versículo 1, o capítulo, de número 2, Abacuque, então, toma a seguinte atitude, sobre a minha guarda, estarei, ele se colocará, em reclusão, ele se colocará, em isolamento, não estou fazendo, nenhuma comparação, no primeiro momento, com a realidade global, estou falando, a atitude pessoal, do conflito da alma, por não ter as respostas, do que estava acontecendo, ao invés de falar, Abacuque se calou, se preservou, Abacuque resolve, então, estar sobre a sua guarda, sobre a fortaleza, me apresentarei, ele está dizendo, eu vou buscar a Deus, eu vou estar diante de Deus, eu não vou mais, espalhar confusão, conflito, dúvida, eu não vou, proliferar, mensagem, que produza, mais desesperança, eu vou ficar recluso, eu vou aguardar, Deus falar comigo, eu vou ficar, sobre a minha guarda, sobre a minha fortaleza, me apresentarei, vigiarei, para ver, o que fala, comigo, e depois que Deus, falar comigo, e só depois que Deus, falar comigo, eu responderei, quando for, arguido, e aí, o versículo 2, ele diz, então, o Senhor, me respondeu, quando ele, se fechou, quando ele se isolou, com Deus, quando ele foi buscar a Deus, ele não foi buscar a resposta, em outro lugar, senão, em Deus, ele foi buscar a solução, dos seus conflitos, em Deus, ele não ficou perdido, acreditando em um, em outro, inclusive, você tem o direito, de não acreditar em mim, é seu direito, e postas, aceite isso, você não é Deus, você é humano, você tem direito, de não saber, o que responder, para quem te questiona, não fique inventando, resposta, que não sabe, você é humano, mas, guarde a sua fé, eu não sei, mas, aquele em quem eu confio, sabe, eu não tenho controle, aliás, essa pandemia, nos mostra, que os mais de 7 bilhões, de habitantes, do planeta terra, absolutamente, ninguém, tem o controle, de nada, mas, Deus, continua, tendo o controle, de absolutamente, tudo, ninguém, consegue, parar, uma praga, ninguém, consegue, parar, uma enfermidade, que se alastra, não há controle, ninguém, tem o controle, mas, Deus, não perdeu, o controle, então, ao invés de buscar os homens, busque a Deus, ao invés de ouvir homens, ouça, a Deus, ao invés de ficar, desesperado, com as notícias, que vem do homem, fique tranquilo, em paz, ouvindo, a palavra, que vem da parte de Deus, se tranque, para ouvir Deus, para ler a palavra de Deus, para perceber, o que Deus tem, para nós, nesse tempo, Deus está te chamando, para isso, para você estar com Ele, para ouvi-lo, para senti-lo, para buscá-lo, para ser renovado, na sua fé, Deus está te chamando, ouça o chamado, de Deus, Abacuque ouviu a resposta, e ele agora a publica, agora é a hora de publicar, aleluia, agora é a hora de tornar público, de compartilhar, o que? Uma verdade, que saiu dos lábios de Deus, o justo viverá, pela fé, o justo viverá, pela fé, e Deus então, começa a partir de agora, falar, 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 agora é a hora de Deus falar, Abacuque, esperou, e agora terá a recompensa, da sua espera, Deus vai falar, vai falar, e Deus começa a falar, com Abacuque, Deus começa a dar a Abacuque, o plano de tudo, que está acontecendo, o passo a passo, Abacuque tem o mapa, Abacuque tem revelado, a planta, dos projetos divinos, Abacuque sabe exatamente, não é de forma superficial, ou nebulosa, Abacuque tem cristalina, diante dos seus olhos, o plano de Deus, Deus está mostrando a Abacuque, especialmente, o que vai fazer, com aquela nação, a nação da caldeia, os babilônicos, especialmente, eu quero fazer menção, daquilo que Deus fala a Abacuque, a partir dos versículos 12, 13 e 14, Deus diz assim, ai daquele, que edifica a cidade, com sangue, e que funda a cidade, com iniquidade, ai daquele, que se estabelece, que faz a cidade, crescer, a cidade se transformar, numa potência, a sua riqueza, está fundamentada, sobre sangue, sobre iniquidade, eis que não vem, do Senhor, dos exércitos, e os povos, trabalham para o fogo, ou seja, para a coisa inútil, para a coisa vã, e os homens, se cansam, pela vaidade, por aquilo, que não tem valor nenhum, porque a terra, se encherá, do conhecimento, da glória, do Senhor, como as águas, cobrem o mar, ele tem um julgamento, para as nações, ele tem julgamento, para os perversos, ele tem um julgamento, para os iniquos, ele tem um julgamento, para os maldosos, ele tem um julgamento, para os corruptos, ele tem um julgamento, para os mentirosos, ele tem um julgamento, para os blasfemos, ele tem um julgamento, para as nações, ele tem julgamento, para os governantes, ele tem julgamento, para os ímpios, ele tem um julgamento, preparado, mas Deus está dizendo, em meio a esse julgamento, a terra, se encherá, do conhecimento, da glória, do Senhor, em meio a tanto julgamento, se ouve falar, de Deus, como se não ouvia antes, a palavra, Deus está nos lábios, está nas escritas, as pessoas estão falando de Deus, é claro, você diz assim, está falando, porque a coisa está feia, é verdade, mas o conhecimento de Deus, se multiplica, se prolifera, lives e mais lives, para todo lado, igreja online, igreja no lar, crente cantando em casa, crente cantando na janela, crente cantando na sacada, a família se reunindo, orando, cantando, adorando, lendo a palavra, o conhecimento do Senhor, está se espalhando, o conhecimento do Senhor, está se multiplicando, os homens aprontam, as suas questões, as suas situações, os homens criam o caos, mas no meio do caos, o nome do Senhor, é glorificado, no meio do caos, a palavra do Senhor, é multiplicada, é proliferada, e nesta noite, aqui estamos, para dar glória, honra, louvor, ao nome do Senhor, e eu te convido, a fazer o mesmo, na sua casa, enche a sua casa, da glória do Senhor, enche o ambiente, aonde você mora, da glória do Senhor, enche a sua vida, da glória do Senhor, depois de impactado, diante de tal, revelação, da parte de Deus, Abacuque agora, não quer mais reclamar, Abacuque não tem mais dúvida, não há mais motivo, para a murmuração, da murmuração, a adoração, da desesperança, a esperança, do fundo do poço, a sala do trono, da confusão, a convicção, começou com o conflito da fé, e termina com a certeza, da fé, capítulo 3, oração do profeta Abacuque, sob forma de canto, ele vai cantar, não é mais tempo de murmurar, eu entendi, Deus falou comigo, eu entendi, Deus falou comigo, eu estava confuso, eu estava murmurando, eu estava criticando, eu estava blasfemando, porque eu não estava entendendo, mas eu me fechei, eu busquei Deus, Deus falou comigo, agora eu entendi, ouvi Senhor a tua palavra, e temi, aviva Senhor a tua obra, no meio dos anos, no meio dos anos, a noite fica, e a minha oração, nesta noite é, na ira, lembra-te da misericórdia Senhor, Abacuque agora encontra razão para adorar, Abacuque agora encontra razão para louvar, sabe o que Abacuque me ensina, se eu olho para o mundo a minha volta, eu sou tentado, a murmurar, se eu olho para a realidade a minha volta, eu sou tentado, a blasfemar, se eu olho para a situação do mundo a minha volta, eu sou induzido, naturalmente, a ficar desesperado, perder as esperanças, mas se eu me trancar, e olhar para Deus, e olhar para Deus, que Abacuque está dizendo, que Abacuque está ensinando, olhar a situação, a nossa volta, produz desespero, olhar para Deus, multiplica as esperanças, somente após ouvir Deus, é que Ele se conscientiza, que habita, o grande mundo, da soberania de Deus, Ele tem consciência, de que Ele habita no mundo, que é governado por um Deus, que não perdeu um único fio de cabelo, por causa de tudo que está acontecendo, estou usando uma linguagem aqui, para quem entende de teologia, uma linguagem, antropomórfica, mas, Deus não se moveu do seu trono, não há nenhum pingo, nenhum resquício, de desespero, a sala do trono, que controla, todo o universo, era isso que Abacuque, não estava entendendo, e por isso, ele clamava, e perguntava, por que é que Deus não me ouve, como quem diz, parece que Deus perdeu o controle, mas quando ele se aquieta, e vai buscar a Deus, ele entende, Deus está no controle, de todas as coisas, quando ele olha a situação, murmuração, quando ele olha para aquele que governa, para aquele que rege, para aquele que controla, para aquele que domina, Abacuque adora, Abacuque louva, Abacuque canta, Abacuque exalta, Abacuque até é inspirado, a compor um hino, o hino chama-se, capítulo de número 3, de Abacuque, oração de Abacuque, em forma de canto, ele recebe inspiração, para escrever, uma adoração, porque olhou para Deus, e todos sabemos, como é, que encerra, esta adoração, é o auge, é o ápice, é o ponto máximo, da adoração, de Abacuque, e eu vou encerrar, com ela também, parece que já tem gente, está indo embora, aqui da igreja, está vazio, por quanto, versículo 17, ainda que a figueira, não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos, não produzam mantimento, as ovelhas da malhada, sejam arrebatadas, nos currais, não haja vacas, você consegue pensar, numa crise econômica, uma crise social, uma crise nacional, maior do que essa, não há figos, na figueira, não há fruto na vide, a oliveira, não produz, suas azeitonas, os campos, não produzem mantimento, as ovelhas, foram arrebatadas, não há lã, para produzir roupa, vestimenta, os currais, já não há vaca, não tem leite, não tem comida, não tem roupa, não tem fruto, não tem nada, e agora Abacuque, agora não estou mais desesperado, porque eu não olho mais, para nada disso, eu olho para Deus, e eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus, da minha salvação, tudo isso me faz entender, que a vinda do Senhor, está próxima, as calamidades, se multiplicam, os juízos divinos, se derramam, a ira de Deus, se consuma, nós estamos, vivendo, o princípio, das dores, a ante-sala, da grande tribulação, da qual, nenhum de nós, passaremos, seremos arrebatado, antes que o mundo, saiba, o que de fato, significa, caos, o que de fato, significa, o inferno na terra, seremos arrebatados, antes, então, ainda que esteja, tudo revirado, tudo de cabeça, para baixo, eu estou olhando, para o céu, e dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ainda que a figueira, não floresça, ainda que não haja, fruto na vide, ainda que não produza, a oliveira, os seus frutos, os campos, não produzam mantimento, as ovelhas, da malhada, sejam arrebatadas, nos currais, não hajam vacas, todavia, me alegrarei, todavia, me alegrarei, todavia, me alegrarei, todavia, me alegrarei, vamos adorar, todavia, me alegrarei, todavia, me alegrarei, não sei,